Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um produto que tá fazendo bastante sucesso na internet agora, já tem alguns meses, né, que tá bombando na internet, que é a recarga de queratina brasileira da Novex. Essa recarga aqui, ela é uma recarga voltada pra etapa de reconstrução, porque ela é composta basicamente, né, de queratina, que é um composto totalmente reconstrutor da fibra capilar. Ela é voltada pra deixar o seu cabelo mais forte, mais encorpado, né, recuperar aqueles cabelos que estão quebradiços, sem força, aqueles cabelos que estão muito porosos, os cabelos que estão elásticos, passaram por processos de descoloração, coloração, química, todo aquele cabelo que precisa de uma reconstrução, assim, um pouco mais potente, essa recarga aqui, ele é super indicado. E ela pode ser usada por todos os tipos de cabelo, seja liso, ondulado, cachado, crespo. Também pode ser usado em cabelos naturais, que não tem química, pra fazer uma reconstrução, assim, uma vez por mês, só pra deixar o cabelo mais forte e garantir que ele continue saudável. Mas todos os tipos de cabelo podem usar essa recarga aqui. Outro ponto positivo também é que ela é vegana e não é testada em animais. Quem é anezada, assim como eu, também pode e deve usar a recarga de queratina pra deixar o cabelo forte, saudável, aguentar, né, o impacto da química, seja ela qual for. Mas no caso das anezadas, a gente precisa cuidar do nosso cabelo também, né, mesmo que o anez sozinho já deixe o nosso cabelo lindo, a gente precisa fazer com que o cabelo fique forte, fique saudável. Então a queratina, ela é super indicada pra isso, tá? Pra usar ela é muito fácil. Você vai lavar o seu cabelo normalmente com o seu shampoo, lava bem, lava umas duas vezes pra deixar o cabelo bem limpinho e bem receptivo pro tratamento. Você vai tirar o excesso de água e vai aplicar a queratina no comprimento e pontas, inovando bem, deixando, assim, todos os fiozinhos bem cobertos pela recarga. Você pode fazer de duas formas. Você pode enxaguar o cabelo depois de 15 minutos, que aqui na caixinha, ó, vem aqui o modo de uso aqui do ladinho. Vocês podem ver que vem aqui nessas informações aqui do lado, tem a forma de uso. Aí vocês podem ver que tem pra cabelos oleosos e cabelos secos. Essa forma com enxágua é indicada pra cabelos oleosos. A forma pra cabelos secos é indicada você aplicar depois de lavar somente com o shampoo e deixar ela no seu cabelo. Você pode finalizar ela como você quiser. Pode usar secador, pode usar chapinha, se você achar que, né, precisa. E pode deixar ela secar ao natural. Mesmo que você deixe ela no seu cabelo, ou você enxágua, não importa a forma que for, ela não vai pesar o seu fio, tá? Não vai deixar o seu cabelo pesado, sem movimento. Ela é composta de queratina vegetal. E isso faz com que o cabelo não fique nem pesado e nem duro. Sabe? Aquele cabelo rígido, depois que a gente usa queratina. Muito comum da gente ficar assim, né, com o cabelo duro, enrijecido. Ela não deixa o cabelo dessa forma, justamente porque ela é composta de queratina vegetal. Então, seja num cabelo oleoso ou seco, seja num cabelo liso ou mais crespo, pode usar ela tranquilamente porque o resultado sempre vai ser excelente. Caso você queira fazer uma cauterização no seu fio, você também pode usar ela pra isso. Aí você vai fazer uma escova e depois uma chapinha caprichada e o resultado vai ficar assim, excelente. Eu já fiz essa técnica e ficou muito boa. E por ela ser uma reconstrução à base de queratina, eu indico você usar ela uma vez por mês ou no máximo a cada 15 dias pra você fazer a sua reconstrução dentro do cronograma capilar. Assim, seu cabelo vai se manter bem saudável, vai se manter bem brilhante, bem bonito, bem macio. Perfeito. Então não precisa ficar com medo de usar queratina, não precisa ficar com medo de causar efeito rebote, de deixar o seu cabelo duro, de deixar o seu cabelo rígido, feio. Não precisa ter medo. Tanto o cabelo natural quanto o cabelo com química, devem usar a recarga Norvex de queratina brasileira, tá bom? E tenho certeza que vocês vão amar o resultado do mesmo jeito que eu amo essa recarga também. Vocês podem encontrar a recarga Norvex de queratina brasileira lá no embeleze.com e vocês podem usar o meu cupom de desconto e garantir 10% OFF lá nas suas contas. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.